Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Importante é motivar a sociedade Na preservação do que ainda resta Importante é saber o quanto modificamos As condições da vida humana e das florestas A degradação do ambiente Aponta o que devemos mitigar e corrigir Para que as gerações futuras Possam resguardar e progredir E progredir E progredir Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Nós queimamos o petróleo acumulado durante anos Fazemos tudo errado sem pensar nos danos Destruímos sim metade das matas tropicais Fazendo o deserto e secando os mananciais A degradação do ambiente A degradação do ambiente Aponta o que devemos mitigar e corrigir Para que as gerações futuras Possam resguardar e progredir Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada, nada Não adianta não, a natureza fala O ser humano não escuta nada Nos pampas, nas gramíneas como principal vegetação Segura a onda do efeito estufa e controla a erosão Catinga, onde o clima castiga a região Mas o nordestino Não desiste não Não desiste não Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil Cerrado de verão, chuvoso e superfície plana Do inverno seco e da extensa savana E da extensa savana A Mata Atlântica só vê Na Serra do Mar e Mantiqueira Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Não é brincadeira Não Não é brincadeira Não Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil Pantanal Dos tuiuius e revoada E enormes sucuris Lindas cenas E o canto dos bem-te-vis São índios Ribeirinhos seringueiros Tança Amazônia Das orquídeas E Iga-Pó Iga-Pó Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil Pampas, Catinga, Pantanal Amazônia, Cerrado, Nublan, Alto, Central Mata, Atlântica Biomas do Brasil E aí, Guati Raiz Raizes Rasta Celebrando a natureza Celebrando a vida Celebrando a criação Reggae Music Tapa, 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 Tapa Tapa, Tapa, Tapa Viva, viva, viva e deixe viver Oh, 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 oh Reciclando em formações Reciclando em formações Em novos conhecimentos Renovando a rotina E vivendo bons momentos Reciclar Inclusive o que muitos deem mão Em descartar O amor O amor Reciclar Inclusive o que muitos deem mão Em descartar O amor O amor Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Nem descartar Nem descartar O amor O amor Reciclando em formações Em novos conhecimentos Em novos conhecimentos Renovando a rotina E vivendo bons momentos E reciclar Inclusive o que muitos deem mão Em descartar O amor O amor Reciclar Inclusive o que muitos deem mão Em descartar O amor Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Azul é papel Primoroso céu Amarelo é metal Ouro divinal Plástico vermelho Alerta o meu conselho Vidro é verde O verde é bom Que recicla Como a viagem Nesse som Devemos fazer Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Devemos fazer do meio ambiente Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Se liga Devemos fazer do meio ambiente Devemos fazer do meio ambiente Nosso meio de vida Tudo se conecta Tudo se conecta Se liga Reciclando informações Devemos fazer do meio ambiente Algo Devemos fazer do meio ambiente There will be us, feeling the morning breeze And birds, singing this true song There will be us, feeling the morning breeze And birds, singing this true song Because every time I see you, every time I see you return Stand up, every time I see you, every time I see you return Stand up, every time I see you, every time I see you return Stand up, every time I see you, every time I see you return Stand up, dance are just places to rise up This place is so great to see There are the largest and most beautiful trees Where evil goes away and good things remain Their paradise beyond reality come again You want to know the truth Only if you show me any kind of place Place where I can change the way People think about the future now Ferry beers feeling the morning breeze Birds singing this true song Ferry beers feeling the morning breeze Birds singing this true song Every time I see you, every time I see you down Stand up, every time I see you, every time I see you down Come on, stand up, I say Every time I see you, every time I see you down Stand up, every time I see you, every time I see you down Stand up, every time I see you, every time I see you down Every time I see you, every time I see you, every time I see you, every time I see you down Every time I see you, every time I see you, every time I see you down Stand up, every time I see you, every time I see you, every time I see you down Stand up, every time I see you, every time I see you, every time I see you down Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra engordar com meu amor Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra engordar com meu amor O meu amor tem água limpa e clara Areia branca pros meus pés preencher Na mata atlântica nativa e viva Tuba, tuba que Deus criou Um fragmento florestal, saia azul, angico, branco E golfinhos para observar Que é no balanço do mar Que eu vou voltar Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor O meu amor tem água limpa e clara Areia branca pros meus pés preencher Na mata atlântica nativa e viva Na mata atlântica nativa e viva Tuba, tuba que Deus criou Um fragmento florestal, saia azul, angico, branco e golfinhos Para observar É no balanço do mar É no balanço do mar Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Sentado em sombra e brisa boa Avisto a ilha do Prumerim De barco que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Te pago o que vou, de poupa sim senhor Pra encontrar com meu amor Minha mente é como o mais profundo mar Onde os meus pensamentos podem nadar Quanto mais aprendo mais eu desejo Procurando em cada onda a felicidade que almejo Majestosas baleias podem cantar meus sonhos Enquanto os golfinhos decifram meus planos As tartarugas As tartarugas tocam minha inocência Encontrar minha paz interior O mar Amar Amar o mar O teu olhar me faz enlouquecer Minha sereia, eu canto pra você Yeah, yeah No mar amar Amar o mar O teu olhar me faz enlouquecer Minha sereia, eu canto pra você Yeah, yeah Minha mente é como o mais profundo mar Onde os meus pensamentos podem nadar Quanto mais aprendo, mais eu desejo Procurando em cada onda a felicidade que almejo Majestosas baleias podem encantar meus sonhos Enquanto os golfinhos decifram meus planos As tartarugas tocam minha inocência E encontrar Encontrar Minha paz entendiou Oh, 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 oh O mar amar Amar o mar O teu olhar me faz enlouquecer Minha sereia, eu canto pra você Yeah, yeah O mar amar O teu olhar me faz enlouquecer Minha sereia, eu canto pra você 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 Quando um sentimento te falar E o que bate no peito mostrar Quando com palavras não consegue mais dizer Porque não pode ser, não pode mais parar Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Quando um sentimento te falar E o que bate no peito mostrar E o que bate no peito mostrar E o que bate no peito mostrar Quando com palavras não consegue mais dizer Porque não pode ser, não pode mais parar Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Qual é a sua dúvida? Ah, pra que duvidar? Se inscreva no canal 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 Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós A baré conheceu uma menina que adorava a natureza Mas nem imaginava o tamanho da riqueza Junte aí, rio das pedras Sentado numa linda cachoeira Mostrou a perfeição que abriu em sua volta Levantamos grandes muros Levantamos grandes muros, é só olhar pro alto Muros que não permitem escutar a própria voz Me sinto mais seguro Me sinto mais seguro Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Levantamos grandes muros, é só olhar pro alto Muros que não permitem escutar a própria voz Me sinto mais seguro Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quebrando as barreiras que existem entre a natureza e nós Quando aquela morena passando de frente eu vi Não segurei o meu olhar querendo ela Nem imaginava em saber quem era Que se tornaria em desejo pleno e a vontade de conhecê-la Perdi o número do seu telefone e abri o meu coração pra você Difícil de entender porque pra mim não haveria ninguém Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Quando aquela morena passando de frente eu vi Não segurei o meu olhar querendo ela Nem imaginava em saber quem era Que se tornaria em desejo pleno e a vontade de conhecê-la Perdi o número do seu telefone e abri o meu coração pra você Difícil de entender porque pra mim não haveria ninguém Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Mais ninguém Adriane, quero que me ame Me chame pros seus lábios desenhados à mão Adriane, você me faz feliz Como sempre quis É ser o meu coração 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 Se inscreva no canal Água que brota da terra, nascente das pedras e joga no chão Terra abaixo dos pés, segura as raízes que sustentarão Fogo que queima sem rumo, fumaça no mundo, esquenta a canção Ah, respira sem pressa, faz vento na testa, suspira o refrão Busco em minhas raízes para resgatar Anos de histórias que nos fizeram pensar Sobre a água, terra, fogo e ar Coração, água, terra, fogo e ar Coração, eu disse água, terra, fogo e ar Coração, água, terra, fogo e ar Coração Água que brota da terra, nascente das pedras e joga no chão Terra abaixo dos pés, segura as raízes que sustentarão Fogo que queima sem rumo, fumaça no mundo, esquenta a canção Ah, respira sem pressa, faz vento na testa, suspira o refrão Busco em minhas raízes para resgatar Anos de histórias que nos fizeram pensar Sobre a água, terra, fogo e ar Coração, água, terra, fogo e ar Coração, eu disse água, terra, fogo e ar Coração, água, terra, fogo e ar Coração No horizonte de cada manhã Através de um novo olhar Vou saltar a natureza Água, terra, fogo e ar Nas terras do coração Outros amores vou cultivar Vou vadear no meio da chuva Beijar o céu, pisar no mar As águas nos separam As águas nos conduz Levam o corpo, lavam a alma Em poema nos traduz As águas nos conduz Lindo Beira Rio Jandaia de testa vermelha Em busca de um ninho Na mata sem telha Solitário e cansado Procura descanso Num galho de árvore no cerrado Admira a paisagem e segue viagem Com grande penúria No horizonte longínquo Avistar O bando que havia perdido A tanta fartura de sementes protegidas Brilhantes e duras Mesmo com janta garantida O jovem periquito resolve levar Mais que cabia em seu pico Disperça em pontos diferentes Todas as sementes Com solo fértil O resultado é evolução De uma linda espécie Que para outros Um dia servirá de abrigo Com solo fértil O resultado é evolução De uma linda espécie Que para outros Um dia servirá de abrigo Do a porovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovovo Oh, 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 oh Oh, oh, oh